Hello meus amigos, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o nosso amigo Senna e manos, estamos novamente no Anime Force Simulator, sim rapaziada, porque tivemos aí uma nova atualização e vou mostrar pra vocês tudo que chegou dessa nova atualização, então se você aí quiser saber, fica até o final desse vídeo que com certeza tu vai gostar bastante, aproveita, deixa aquele like poderoso, brabo aí pra tá nos ajudando e também se inscreve aqui no canal pra não perder nenhuma novidade, beleza? Verifica se o sininho tá ativado galera, porque assim você não fica aí por fora das notificações de vídeo, beleza? Então você vai sempre aí receber tudo meus manos, é isso mesmo galera, e a nossa nova atualização é de Sword Art Online, isso mesmo galera, temos aí a atualização do Kirito meu mano, vamos então colocar aqui na telinha pra você ver o update log, beleza? Chegou aí galera, um novo mapa, chegou um novo código, chegou também galera, uma nova arma, chegou galera, 4 novos ranks, 4 novas auras, orra meu irmão, é muita coisa! Chegou também galera, novo update mano, chegou né, chegou aí um mercado negro, esse mercado negro, não sei como é que ele funciona tá galera, depois a gente vai ver como é que funciona aí, chegou um sistemazinho de recompensa, Além disso chegou também o auto spin né, nos grimores e também pra bloquear eles aí, isso é bom mano, porque você vai poder ficar girando em busca dos grimores mais fortes, não é mesmo? Então com certeza vai andar nos ajudando bastante meus manos, então vamos lá cara, ó o primeiro código galera, que chegou mano, foi exatamente esse daqui tá? Ó, esse códigozinho aí, muito brabo pra vocês galera, mano eu já joguei esse jogo né, no caso essa atualização um pouco mais tá galera, então né, já joguei ela aí, mas eu não fui pro novo mundo, Esse novo outro código também ó, Sorry Bugs também, foi aí né, colocado pra gente, beleza galera? Então aí teve algumas modificações também galera, né, um pouco mais tarde chegou né, um update log novamente, foi aí, chegou esse novo código tá bom? Eles defaram a vida dos NPCs que tava muito, muito, muito absurdo tá galera, também defaram galera, o custo pra ir pro próximo mundo, também buffaram né, os pets né, os multiplicador, as skins e também os ranks tá? Então deram aí um belo de um buff, galera mano, só pra vocês terem ideia, aqui ó, pra ir pro próximo mundo né, tava aqui ó, um O né, tá vendo? Um O, tava 120 O mano, mano, não tinha condição galera, ó, pra mim pegar esse aqui, foi demorado mano, quebrei cabeça, eu tive que montar um timezão aqui de dinheiro ó, tive que eu montar um time de dinheiro aqui de drop, Esse aqui é que eu tô aí de drop, porque eu tava farmando galera, a noite né, deixei a madrugada aí, farmando algumas poções aí pra mim né, e cara, mano, difícil demais galera, difícil demais poder ir, E principalmente, esse aqui é o último mapa né, tirando os boss rides, aqui é o único modo que a gente consegue ganhar bastante dinheiro, mas mesmo assim mano, tava complicado tá galera? Então vamos lá mano, vamos explorar aí o próximo mundo, liberamos ele aqui e já podemos nos teletransportar, beleza? Então chegamos aqui no novo mundo, nós temos as missões aqui de quest né, temos aqui algumas missões de quest, beleza galera, e cara, tamo aqui mano, e olha como tá lindo mano, Olha esse mapa como tá lindo rapaziada, cara, eu tenho certeza que eles reaproveitaram alguns modelos aqui de algum outro jogo deles galera, eu tenho quase certeza disso hein rapaziada, tenho quase certeza, deixa eu só equipar aqui o meu time né, os melhores galera, tá? Só pra gente poder tá com o meu time um pouquinho melhorzinho, beleza galera, eu quero um pouco o meu time de dano tá mano, pra gente poder tá um pouquinho mais forte, mas ainda eu tenho que dar uma melhoradinha aí no meu time tá? Rapaziada, que isso hein mano, será que tem alguma coisa ali? Ah mano, não sei, depois a gente explora galera, vamos lá, vamos ver aqui a vida dos inimigos, mano do céu galera, olha a vida dos inimigos mano, caramba rapaziada, que isso meus manos, cara, o mais fraco galera, tá praticamente o boss mano, quase a vida do boss lá fraco mano, que isso? Tá um absurdo rapaziada, tá um absurdo mano, que que é isso? Eita galera, realmente mano, o sistemazinho vai ser esse ó, você vai ter que ficar pulando aqui nas rochas, pra poder ir aí pros mapas né, pra ir por as partes dos mapas né, nós temos aqui o épico, tá quanto? Meu Deus, é mais forte do que o normal mano, normal não, o médio né, meu Deus, o lendário, 1k, mano do céu, eu tô muito fraco galera nesse mundo, sério mano, cara, o seguinte gente, se eles inventarem de colocar outra atualização daqui a alguns dias mano, assim, daqui a uns 2 dias, 3 dias, eu não vou conseguir, não mano, olha isso, 24 horas de vida galera, 24 horas de vida mano, que isso? Meu Deus do céu cara, que que é isso meus manos, que que é isso? Deixa eu ver se eu consigo identificar aqui mano, né, o secret galera, que esse mapa ele é muito grande né mano? Então o secret galera, pode tá em qualquer lugar mano, pra falar a verdade tá, pode tá aí em qualquer lugar, eu tô, eu tô meio assim desconfiado que ele possa tá dentro de alguma dessas casinhas galera aqui ó, né, não sei mano, posso tá enganado, mas depois a gente vai ter que procurar ele aí com calma né rapaziada, caramba mano, é muita vida, sério gente, é muita vida cara, meu Deus do céu velho, deixa eu ver aqui como é que tá essa situação aqui, Cara, será que a gente consegue subir nessa coisa mano, nem sei mano, vou já testar galera, vamos já testar, aqui a gente não tem muita coisa não, mas aqui a gente tem uma passagem aqui né mano, vamos ver se ele tá por aqui né, vamos procurar galera, vou procurar ele aqui, ver se eu consigo encontrar esse nosso maravilhoso secret né rapaziada, deixa eu ver aqui, não, beleza galera, depois eu procuro aí mano, o nosso secreto tá, porque cara, Cara, eu rodei mas não encontrei cara, mas tudo bem, acontece, beleza, outra coisa como vocês podem ver galera, são esse processozinho aqui ó, de quests né, quanto mais tempo você passa, aí você vai tá ganhando alguns itens né, então ó, o Raku fiz 12 horas aqui, então vamos lá galera, vamos completar aqui as 12 horas tá, olha isso, pegamos, e agora a gente vai completar e liberar um patch exclusivo meu parceiro, então vamos lá mano ó, completamos já aqui e resetou de novo o nosso processo, muito bom cara, muito bom, Então deixa eu ver aqui galera, qual foi o patch que a gente pegou né mano, ah galera, meu Deus, olha o multiplicador desse personagem galera, meu parceiro do céu, que isso mano, tenho que bater até um print mano, porque meu Deus do céu rapaziada, cara, sem palavras pra isso daqui mano, sem palavras galera, meu Deus do céu mano, será que tem outro jeito da gente pegar esse personagem? Mano, será? Só sei que dá pra gente poder aqui fazer a multiplicação já aqui pra gente ó, que isso meu parceiro, mano, eu vi lá no grupo galera, que tinha gente fazendo ele shine já mano, shine, eu não sei se tem alguma maneira de pegar mais personagem desse daqui tá, tipo, só por hora mesmo, se você vai juntando por hora e tudo mais, mas galera do céu, esse personagem aqui tá um absurdo mano, de forte, tá um absurdo, deixa eu ver se eu matando um desse daqui galera, A gente vai passar aí de nível né, que caramba mano, que que é isso, tô com a minha arma mais forte, cara, eu me sinto galera, muito fraco nesse jogo, vocês não tem noção de como eu me sinto fraco comparado com outras pessoas, outras pessoas que tão jogando esse jogo tão absurdo de forte, então eu preciso tá melhorando mano, eu preciso realmente tá melhorando aí o meu poder nesse jogo né mano, beleza galera, já estamos matando aqui, Ah, não sei se eu vou conseguir dropar de primeira essa personagem, mas seria interessante também de dropar né, pra poder ver a força, mas tudo bem, vamos lá galera, o importante é que eu quero pegar dinheiro mano, sério gente, eu tô precisando pegar esse dinheirozinho aqui pra nos ajudar, por que senão? Porque como eu falei pra vocês, chegou também galera, novas auras né, então a gente vai conferir isso lá no mundo de Black Clover mano, então vamos ver aí o valor das auras, olha isso ó, olha isso cara, meu Deus, mano, mas vai de 20 pra 70, que isso? Isso mano, olha o absurdo galera, ah meu parceiro, agora eu tô vendo benefício tá galera, agora eu tô vendo benefícios daí, dos updates né, das auras e tudo mais, porque não tinha tanto né mano, antigamente não tinha tanto, então você que tá começando o jogo agora, você vai ter aí uma boa vantagem tá galera, olha aí, olha a diferença, tu é doido né mano, é muito mais a vantagem cara, vale muito mais a pena tá galera, então vamos lá, eu posso mudar alguma coisa? Eu acho que não, eu posso, eu posso mudar né mano, ó, nós podemos fazer updates aqui, caramba, coloquei já no máximo, beleza, esse daqui também já colocamos no máximo, consigo colocar um patch? É, não consigo esse daqui, a gente não consegue ainda não mano, ó, velocidade tá no máximo e storage, mas esse storage nem vale tanto a pena, acho que só mais esse daqui de equipar algum patch a mais né, cara, tá muito bom mano, tá muito interessante rapaziada, Rapaziada, que update louco, galera, eu tava vendo aqui mano, esse personagem aqui que eu tô equipado, esse exclusivo aqui, ele galera, você pode tá liberando ele mais rápido, mas gastando Robux né mano, então você pode esquipar isso daqui, você já vai completar e vai ganhar outro patch, vai ganhar outro patch e assim por diante, e você vai conseguir montar né, um muito poderoso tá galera, sério, mano, vocês não tem noção galera, o quão poderoso é esse daqui, Se eu tiver encontrado aí a imagem dele galera, eu vou postar pra vocês, só pra vocês terem ideia, o poder absurdo que esse personagem é mano, sério, se eu encontrar essa imagem que eu vi de novo, vou postar aqui, do ladinho, só pra vocês verem, eu não sei se é oficial, mas que ela é muito, ele é muito forte, sim galera, ele é muito forte e muito poderoso meu parceiro, isso mesmo, cara, que louco mano, que louco, Então rapaziada, essa daí foi a atualização, chegou bastante coisas interessantes, estamos preparando uma nova atualização já, então vamos upar, vamos nos preparar, porque o próximo update vai tá sensacional, beleza galera? Então o que é que eu vou fazer? Vou em busca aí de upar um pouco mais o meu time mano, tentar pegar os personagens secretos do mundo anterior, porque não vou ter que conseguir pegar esse duva agora ainda né, então vou ter que realmente pegar do mundo anterior, pra poder tá juntando aí e ficando mais poderoso tá? Então rapaziada, estou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha trazido aí novidades né, você sabe, de todas as novidades que chegou, beleza? Ah, a outra coisa que chegou, eu esqueci de falar pra vocês, que é o mercador tá galera? O mercador mano, ele é mais ou menos por aqui cara, deixa eu ver se eu consigo encontrar ele aqui facilmente mano, pra vocês, mas ele fica galera, nesse mapa aqui ó, ali ó, eu acho que é ali, cadê? Não, não é ali não, meu Deus, deixa eu só lembrar galera, onde é que ele fica? Aqui galera ó, encontramos ó, tá vendo aqui atrás desse casteluzão aqui ó, tá ali em cima, tá vendo ó, aí nós temos aqui um mercador mano, beleza? Então você pode tá aí adquirindo as coisas do mercador, vamos ver o que é que ele tem mano, eu só vi a imagenzinha que ele tava aqui, não olhei, deixa eu ver o que é isso aqui ó, opa, tem um cara aqui, a coringa, ok mano, tá, temos aqui né, ó, os personagens estão todos dormindo aqui mano, que isso cara? Cara, que da hora mano, eles colocaram aqui ó, os personagens, que legal mano, curti, curti essa paradazinha aqui ó, muito bom mano, muito bom, e aqui nós temos isso daqui, rapaziada, é o seguinte mano, eu não tenho a mínima ideia pra que serve isso daqui tá? Eu não tenho a mínima ideia, eu posso converter isso daqui, é isso? Não, acho que não, acho que eu posso converter isso daqui, também não mano, nem sei mano, como é que eu converto isso daqui tá galera, tá? E também mano, eu cliquei aqui, será que, ah, agora eu entendi ó, posso colocar a quantidade aqui, né, deixa eu colocar aqui ó, ah, agora eu entendi mano, deixa eu ver se consigo converter 50, converti ó, 50, 50, tá, beleza, mas aí eu converto meu dinheiro pra cá agora né, e daqui a gente converte pra cá, agora eu entendi mano, legal, mas aí pra que serve esse dourado? Eu ainda não sei galera, pra que serve o dourado né, ó, deixa eu colocar aqui 10, ó, 20 mil, converti, beleza, temos aqui o dourado, mas eu ainda não sei pra que serve esse dourado ainda aqui, depois aí que se você souber galera, você já vai comentar aí embaixo, pra gente poder tá usando esse dinheiro aí, beleza galera? Mano, que da hora né velho, chega muita coisa aí, eu gosto, mano, eu gosto bastante desse jogo, tô hypado demais aí com ele, eu espero muito ficar forte o suficiente pra poder acompanhar as atualizações. Lembrando galera, se você não deixou o like, deixa o like, se inscreve no canal, vou deixar a playlist aqui do ladinho pra tu tá maratonando ele desde o começo aí comigo, beleza? Então fique com Deus, beijo no coração e até o próximo vídeo, valeu rapaziada, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho